Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver suspensa decisão que permitiu acesso de jornal a dados sigilosos de cartão da Presidência da República. Ex-procurador Dallagnol terá que indenizar Lula por apresentação de PowerPoint em entrevista coletiva. E ainda, separação amigável não impede julgamento de pedido de indenização de um cônjuge contra o outro. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!